Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Fernanda do canal Facilitando Acupuntura e hoje o nosso assunto é leite. Você gosta de tomar leite? Quer saber os impactos do leite na sua saúde? Então esse vídeo é para você. Vem comigo! Muito bem, vamos conversar um pouquinho sobre o leite e os derivados também, porque não colocar lá um queijinho, um requeijão, um iogurte nessa mesma classificação de leite. Em medicina chinesa, pessoal, quando a gente fala em alimentação, os alimentos pertencem a grupos com essências. Então você tem alimentos que são secos, alimentos que são úmidos, alimentos que são quentes, alimentos que são frios e você pode também classificar em outras características, como os alimentos que são doces, amargos, ácidos e assim por diante. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre alimentação terapêutica chinesa, eu lancei um livro no final do ano passado, que é o Alimentação Terapêutica Chinesa, que está disponível na acoshop.com.br. Mas seguindo, o que a gente precisa saber a respeito do leite e por que hoje em dia a gente tem tantas pessoas que passam mal tomando leite? Em medicina chinesa, gente, o leite é considerado um alimento úmido. O que isso significa? É um alimento que pode prejudicar o funcionamento do passo pâncreas e do estômago. Então quando eu falo pra vocês que os alimentos são classificados por essências, úmidos, secos, alguns são neutros, outros quentes, outros frios, Isso significa que cada um dos alimentos dentro das suas classificações pode fazer bem ou pode fazer mal a um órgão, a uma víscera. E em medicina chinesa, a umidade é o fator patogênico associado ao passo, ao pâncreas e ao estômago. Então se você tem muito leite na sua alimentação, se você se alimenta com base em laticínios, você pode gerar um desequilíbrio do funcionamento do passo pâncreas e do estômago. E você vai começar a reter umidade interna. O que a umidade interna pode fazer? Quando a umidade interna fica localizada só no estômago, você vai ter um sintoma que a gente chama de fome sem vontade de comer. O que isso significa? Você está ali, sentiu o cheirinho de um negócio gostoso, estava com vontade de comer aquilo, você coloca na boca uma colherada daquilo e de repente a fome é um... Tum! Some! Né? Ah, Fernanda, então eu vou começar a comer leite porque eu como muito. Eu como muito. Então se eu botar leite e laticínio na minha refeição, eu vou sentir fome sem vontade de comer, aí eu não vou comer, né? Porque eu sinto fome sem vontade de comer. E aí eu amagresso. Tô certa, tia Fê? Não, sobrinhos, vocês estão errados. Por que que isso vai acontecer de você não emagrecer? Porque é justamente o baço pâncreas... Lembrando que eu sempre falo baço pâncreas junto nos vídeos, porque na medicina chinesa eles consideram sendo uma única energia, um único órgão, né? São as mesmas ações. Quando o baço pâncreas está fraco, você tem uma queda do seu funcionamento metabólico e você ao invés de emagrecer, você engorda. Você retarda a digestão. E isso faz com que dê tempo de você absorver substâncias que não vão ser interessantes pra você. E não somente isso, essa umidade interna que fica no estômago, começa a se espalhar pelo teu corpo, formando o que a gente chama de fleuma. E a fleuma, uma das representações da fleuma, é a gordura. Ah, galera, o leite engorda? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo pra você que o leite gera em excesso, e os derivados de leite geram, quando consumidos em excesso, uma deficiência de energia do estômago e do baço, deixando o paciente com sensação de estufamento, fome sem vontade de comer, deixa a função do baço, pâncreas, de remover a umidade interna do organismo, baixa, o metabolismo baixa, e você acaba acumulando mais gordura do que deveria. Você tem uma umidade interna. E aproveitando esse gancho, vocês já repararam o quanto tem de gente hoje que tem alergia ou intolerância à lactose? Por que será que isso está acontecendo hoje? E aí a medicina chinesa tem aí uma... explicação pra vocês um tanto viável. Você pode pensar se essa explicação te agrada. O que acontece é o seguinte. A gente não tem capacidade, nenhum ser humano tem capacidade, de digerir 100% do leite. E na medicina chinesa ele fala exatamente isso. O leite, ele só deve ser consumido por aquela espécie que produziu o leite. Ou seja, um humano dá leite pra outro humano. A vaca vai dar leite pra vaca. E assim sucessivamente com os mamíferos. Passado o momento que você precisa do leite na sua alimentação, você vai entrar numa situação em que qualquer leite de outra espécie você não será capaz de digerir 100%. E o que sobra da digestão, dessa indigestão, vamos dizer assim, que você não digere 100%, é a fleuma. A fleuma você imagina como se ela fosse uma gosma. Sabe aquela, ainda existe aquela geleinha, né? Hoje deve ter outro nome, né? Na minha época chamava geleca. A fleuma é como se tivesse aquela consistência. Uma gosma. E essa gosma pode se juntar no corpo todo. E aí, das situações e sintomas diferentes. Então, a fleuma no pulmão vai gerar catarro. A fleuma nos seios da face vai fazer com que você tenha sinusite. A fleuma na região da face muscular vai dar cisto, né? Nas articulações, cisto no punho. Ah, eu tenho um cistozinho aqui no punho. Eu tenho um cistozinho no pé. Pode dar quistosebáceos, né? Então, você vai ali passar a mão nas costas, tem um morrinho sebáceo ali. Isso pode vir da fleuma. Eu estou falando pra vocês do leite dos derivados. Mas existem outros alimentos que, consumidos em excesso, por ter uma propriedade úmida, vão fazer a mesma coisa. Lembra que eu estou sempre falando do excesso. Mas o leite, por essa incapacidade da gente digerir ele por completo, ele tem uma capacidade maior de formar fleuma no teu organismo. Se for pro útero, se for pro útero, vira mioma. Se for pro ovário, vira cisto no ovário. E assim, vai distribuindo. E forma a camada de gordura que eu já falei inicialmente. Então, pessoal, vocês já viram algum pediatra, por exemplo, dizer assim, ah, não, quando o seu filho estiver com sinusite, não deixe de consumir muito leite ou muito derivado de leite, porque isso vai piorar a sinusite. E por que isso piora a sinusite? A medicina ocidental talvez não tenha essa explicação fina da formação de fleuma. Mas o chinês já sabia disso há muito tempo. Então, pela nossa incapacidade de digerir, é o que vai fazer com que a gente piore de sintomas de doença que geram humidade. O mesmo vale pra uma mulher que está tentando se curar de um mioma no útero. Como é que ela vai se cuidar de um mioma no útero? Se a alimentação dela está rica em leite e derivado, sendo que o mioma também é considerado fleuma em medicina chinesa. Então, a gente tem que reduzir se consuma ou não consumir mais. Se você que está assistindo esse vídeo tem intolerância à lactose ou alergia à lactose, você não vai mesmo consumir. Fernanda, tem cura pra isso pela medicina chinesa? Pela medicina chinesa, as intolerâncias das alergias, você consegue melhorar sintomas, mas não curar. Ah, entendi. Então, evita o consumo. Não consuma se você não puder. Mas agora eu estou explicando pra você por que faz mal. E por que hoje em dia parece que faz mais mal? Não é que parece que faz mais mal, gente. Sempre fez mal. Só que hoje a gente tem recursos pra poder descobrir o quanto ele faz mal. Tem exames que comprovam e tudo mais. E pra piorar a situação, a gente abusa de certas coisas que também enfraquecem o baço. E se você já estiver com o baço fraco por conta de outros motivos e ainda por cima exagerar no consumo de leite e de derivados, você vai juntar mais flema, você vai ter mais reação alérgica, você vai ter mais propensão a cistos, miomas, catarmo. Até os cânceres, até os tumores malignos, o câncer pode ser gerado pelo excesso de acúmulo de umidade, vindo do leite ou de outros alimentos. Então, abrindo um parênteses, o que pode fazer com que o seu baço, o pâncreas fique mais fraco que não seja de alimentação? Se você tem preocupação em excesso, se você tem pensamentos obsessivos, se é aquela pessoa que vai deitar pra dormir e fica pensando em tudo. O caminho que você vai fazer pra ir trabalhar, qual é a roupa que você vai usar, qual é a conta que você tem que pagar, qual é o problema que você vai resolver. É excessivamente preocupado e ansioso. Se você abusa de atividade física e não é um atleta que seja preparado pra isso, você pode estar enfraquecendo o teu baço. Pessoas com excesso de atividade intelectual, por exemplo, pessoas que estão prestando concurso ou vestibular, ficam 5, 6, 7, 8 horas estudando por dia, o baço chega num ponto que ele fala, eu não consigo absorver mais informação e ele entra em deficiência. Se somado a ansiedade, somado ao excesso de pensamentos, a obsessão de pensamentos e o excesso de atividade física, você consumir leite e derivar do dia leite em excesso, você está propenso à formação de fleuma no corpo todo. Então, gente, não é não consumir, mas consumir com moderação. E o que a gente tem que fazer, então, no dia que a gente abusa do leite e dos laticínios? Fortalecer o baço. O que fortalece o baço? Se a atividade física em excesso, ela ocasiona uma deficiência do baço, uma atividade física moderada, por exemplo, uma caminhada ritmada de 20 minutos, vai fortalecer. As raízes, de uma forma geral, consumidas com moderação, fortalecem o baço. As folhas verdes escuras, como a couve, vamos pegar aí, não só as folhas, mas a couve, o espinafre, mas também alguns legumes, se pegar brócolis, se pegar vagem, eles fortalecem o baço. Tentar se preocupar menos, fortalece o baço. Então, fazer, por exemplo, palavra cruzada, fortalece o baço. Fazer, como é que é o nome daquele negócio? Sudoco. Maia, vamos botar o C para funcionar, bota a fotinha do sudoco aí para as pessoas, entender lá, brincar de fazer sudoco, fortalece o baço. Mas tudo que é em excesso dessas coisas que eu estou falando, vão enfraquecer. Então, quer diminuir a fleuma? Quer diminuir as suas crises de sinusite? Quer diminuir as suas crises de gripe, né? Que você tem aquela monte de catarmo? Quer diminuir o mioma do teu útero? Quer diminuir a chance de você ter tumores? Diminua o consumo de leite e laticínios e fortaleça o baço. Esse era o recado de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí no canal, cliquem no sininho para você receber notificações de novos vídeos e continuem acompanhando a gente. Um beijo grande e até a próxima, pessoal.